Primeiro WOD, PromoFit 2015. Somos os Portimão Warriors. Vítor Martins. E os Nunes. Temos aqui as barras. Barra para os homens. Barra de 20kg, peso de 10kg. Está aqui a outra. E as barras para as senhoras. Barra de 20kg, peso de 5kg. Faz os 30kg. E vamos lá. Acho que você pode retornar. Esse é o nosso. Se você quiser... Isso é o meu. Não é há trem. Três. 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 Tchau, tchau. 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 Bora, Márcio. Bora, Márcio, bora, bora. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora, Flerde. Bora, Vitó. Três. Três. Eu não sei se a primeira é fantasma, mas acho que não. Opa, estás a chegar lá primeiro. A gente vai no primeiro. Hum. O que é que você vai no primeiro? A gente vai no primeiro. Tome todas as espéteiras. Tome uma duas. Tome uma. Fique com tudo a mesma. Eu não tenho nem, eu não sei se é mais. Estão? um, eu não sei se você é mais ou não, eu estou falando. Não, 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 não. Barra, barra, barra. Barra lá. Barra, barra. Barra, barra. Barra, barra. Barra, barra. Barra, barra. Barra, barra. Barra. Com câmera? Doze. Bora, tem um vídeo de mãe. Foi seis. Um vídeo de mãe. Foda-lhe. 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 A gente vai entrar assim. Vai entrar assim. Barra, mano. Barra lá, barra lá. Barra. Um minuto. Até o fim! Bora, Flávio. Mano, ficou um minuto. Bora, moço. Acabem esses, provavelmente. Passa um quadro. Dois, dois, três. Foda-lhe. Tem que ir esconder. Um minuto. Não sai, tá senti. Você que todo mundo tem ninguém. Bora, moço. Um chinho que esconde. Vai. 18 segundos. 10 segundos. Para, arranquem duas. Bora, bora, bora. 5 segundos. Vai, 5 segundos. 4, 3, 2, 1, vai. 5,2, 3, 2, 1, vai. Buola, c30, basta. Carazo. Punti, p 2, 4, 4, 5, 1, vai. Não, pe real light. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Ou igual a mais. O que fazer? É sempre muito pior. Muito mais cansado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Os barcos são muito pior. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Aqui no outro. Hoje vim nos mostrei, gente. O que ele quer pensar? É aliás, em seguida. E quando eu falei, eu não queria que tu pensasse um momento para morrer. Não, mas eu queria continuar, não é? Em seguida é para andar e para ficar. Mas... O que foi? Vai eu para cá? É, vai. Foi esse. Eu estou com o barco de feijões ontem. Nós fizemos 9, acho que... Foi 3, 3. Eu fiz 1,5, 3. Um dos pés. 3, 2, 4. 3, né? Depois fizemos... 1, 2, 1, 2. Outro para o 1, não é? Sei lá. Fizemos aqui. Fizemos o máximo agora. Vai. 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 Talvez não é. Vai. Vai. Oito, bora, 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 vai. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Seis. Oito. Bora. Dois. Dois. Três. Quatro. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Sete. Oito. Não. Mais uma. Vai mais uma. Um. 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 Parado. Um. 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 Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. 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 Bora. Dois. 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 100% mais. Isso, vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro, para. Três, três, jogadores. Três, três. Valeu. Bora, bora, bora. Bora. Uma. Dois. Três. Bora. Bora, 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 bora. Bora, mais três. Bora, mais uma segunda. Bora. Uma. Duas. Três. Brutal. Uma. Duas. Três. 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 Vai, bora. Um. Dois. Dois. Três. Vai, vai. Duas. Três. 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 4 5, só para a peça junto 6 7 8, 5, 5 Não é justo, não é justo Não, põe mais de uma Vai, vai pegar a gente um posto de dois, né? Bora Lá é 3, 3 1 minuto e 15 Vamo lá, tem parte a parte, tem parte a parte 5 minuto Bora, põe aqui 3, vamo mais forte Bora Bora O que é que é isso? 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 3 Lá mais 3 Lá mais 3 Lá teme, lá teme Bora, bora, bora Vai também marca, bora 2, 2, 2, 3 Bora Vai 4 5 Bora mais de uma Sai Vai também marca, bora Bora mais 3 Vai também marca, bora 2, 2, 2 Vai Bora Bora 7 8 8 8 Vai Bora, bora Vai mais uma, bora Vai mais uma Bora 4 6 5 6 1 Tchau.